Fala, violeiro! Fala, violeira! Aqui é Fred Maciel. Se você tá me seguindo aí no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você me seguir também no Instagram. Tô postando todos os dias, eu vou começar a postar, na verdade, eu vou começar a postar alguns vídeos de viola pra você que quer aprender viola. Então vai lá, me segue lá também no Instagram que você vai gostar muito. Valeu! Fala, violeiro! Fala, violeira! Aqui é Fred Maciel, diretamente de Uberaba, Minas Gerais. E hoje com uma dica interessante pra você que quer aprender a tocar viola, que tá começando, tá do zero, ou de repente você que já tá até no intermediário, no nível avançado. É uma dica que eu faço, uma dica que eu utilizo com os meus alunos e utilizo também pra mim, pra mim aprender ali, pra mim conseguir de repente fazer um solo mais rápido. E o que que se trata? O que você vai ter que fazer é o seguinte, um exercício durante 30 dias. Apenas um exercício durante 30 dias. E esse exercício é interessante que ele seja um exercício que vai te ajudar na agilidade, mas que você não tenha que ficar pensando pra fazer esse exercício. Então, o que que é esse exercício? Você vai pegar aqui na casa 5, na viola, e vai ficar aqui ó, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Em cada casa. Depois você vai subir. E você vai fazer isso durante 10 minutos, só que você tem que cronometrar ali. 10 minutos, vai e volta sem parar pra tomar água, sem parar pra atender celular, pra olhar o WhatsApp, sem parar pra nada. Você vai fazer isso durante 10 minutos, durante 30 dias. E o resultado, você vai ver depois, que é um resultado brilhante, um resultado que realmente vai fazer toda a diferença, vai motivar você a tocar muito mais viola. E por que isso? Porque na verdade, quando você quer tocar uma música mais difícil, ou quando você quer começar a solar a viola, você precisa de começar a ir lá no fundamento, ir lá e fazer o que é mais básico, de repente, esse exercício é um exercício muito básico, é um exercício do fundamento, onde você vai ali aprender a solar, né, a ter mais agilidade na sua viola, além de pegar o hábito de pegar a viola todo dia. Agora, quais são as dicas? As dicas é o seguinte, tem duas coisas que é muito importante pra você fazer. A primeira coisa, é você se comprometer com todo mundo que tá vendo esse vídeo, deixando aqui embaixo, os seus dias que você vai fazer. Então, por exemplo, você fez um dia de 30, são 30 dias, você vai marcar lá, 1 de 30, 1 barra 30, 2 barra 30, o segundo dia, 3 barra 30. Você vai estar comprometendo com todo mundo que tá vendo esse vídeo, que você também tá fazendo. E a outra coisa, é você deixar a sua viola, pega a sua viola e deixa ela lá na sala, num lugar onde você vê ela, pra você não esquecer nenhum dia. São 10 minutos, você vai pegar e marcar 10 minutos, então a viola ficar num lugar visível é muito importante, pra que você consiga fazer esse exercício durante 30 dias. Então, agora é com você, vai lá e faz e deixa o comentário aqui embaixo. Valeu! Muito boa tarde pessoal, aqui é o Rodrigo Dutra falando. Eu tô no curso recortando a viola do Fred Maciel. E queria dar esse depoimento a respeito do exercício que o Fred nos passou. Que é um exercício de agilidade pra mão esquerda. E hoje eu cumpri meu 28º dia. Ou seja, já fiz 28 vezes. E quero dizer que foi um exercício muito proveitoso. Muito bom. Me ajudou bastante na agilidade. E também acertar realmente casa por casa. E de maneira rápida e clara. Assim que eu recomendo que vocês que estão assistindo esse vídeo e o que o Fred tá mostrando de como fazer, façam. São 10 minutos por dia desse exercício. E posso dizer que valeu muito a pena e me ajudou bastante em todas as músicas que eu tô aprendendo. Assim que um abração. Bom exercício. Fala pessoal. Meu nome é Adriano. Sou de Ribeirão Preto. Eu fiz o curso com o Fred Maciel. O exercício dos 30 dias. Antes eu não sabia nem tocar uma viola. Hoje graças a esse curso aí que a gente vem fazendo. Eu consigo já ter um domínio muito grande. Exercício muito bom. Recomendo a todos a vocês que façam esse exercício. Pois eu melhorei 100% pra quem nunca sabia nada. Recomendo vocês. Podem fazer que vale a pena. Valeu. Meu nome é Laércio Batista Rezende. Eu faço o curso recortando a viola. Eu faço o exercício de 30 dias. E hoje tô com 28 dias já executado. E me ajudou muito. Porque agiliza e ajuda a soltar os dedos da mão esquerda. Olá galera. Eu sou o Valdemar. Eu estou no curso recortando a viola com o Fred Maciel. E eu venho pro meio desta informar que o exercício que a gente estamos fazendo é ótimo. Eu estou fazendo... Hoje eu fiz o 28 de 30. Olha, é excelente. Meu desempenho já melhorou aí 90%. Pra fazer os acordes. Pra tirar os solos. Melhorou muito. Melhorou muito. Eu recomendo a vocês. Façam o exercício que é ótimo. Tá bom? Um abraço a todos. Valeu!